Daqui a pouco, a partir da meia-noite, o Brasil vai conhecer um novo jeito de assistir televisão onde quiser e na hora que desejar. É o Play Plus, a nova plataforma do grupo Record, que vai reunir produções originais, exclusivas, a programação da Record TV e também de grandes parceiros. Play Plus é a sua nova plataforma de conteúdos. Com apenas um toque, o usuário tem acesso a um universo de opções. Isso, peraí, tem muita coisa legal aqui mesmo nessa janela. No jornalismo, com as últimas notícias do processo eleitoral, nas novelas, minisséries, programas de rádio e conteúdos inéditos feitos exclusivamente para os usuários do Play Plus, como o Bola Vai No Meu Lugar. Fui no lugar de um jogador de rugby, eu fui vender peixe no lugar de um feirante. Tem coisa que eu me lasquei muito, saí tudo doído. O Play Plus, criado pelo grupo Record, estreia amanhã. É a primeira plataforma desse gênero no Brasil, um verdadeiro shopping digital, onde o usuário faz a própria programação com vídeos de seu interesse. Tecnologia e planejamento para deixar tudo simples e rápido aos usuários. É pela primeira vez aqui no nosso país, a gente tem uma plataforma com conteúdos de altíssimo nível, com grande curadoria e com essa preocupação de ser fácil de acessar, de se poder acessar em qualquer lugar, na sua televisão, no seu celular. É uma plataforma com um portfólio de conteúdos e serviços bastante amplo, para que cada consumidor possa customizar a ferramenta em torno do conteúdo de serviços que mais lhe interessam. A plataforma foi apresentada hoje a jornalistas especializados. Naqueles momentos em que você não pode estar na frente da televisão, que você está num deslocamento, que você está dentro do ônibus, que você está esperando o teu transporte, que você está na fila de algum lugar, ou seja, você tem na palma da tua mão tudo aquilo para poder acessar a hora que você quiser. Além da produção feita pela Record TV e Record News, o Play Plus também vai exibir o conteúdo de parceiros consolidados no mercado, como do canal de esportes e ESPN. Para nós é muito gratificante poder participar da inovação, a tecnologia nos favorece a chegar de todas as formas ao fã do esporte. Esporte e programas educativos e divertidos pensados para as crianças, como o Play Kids. As séries são sempre pensadas na criança como protagonista do próprio aprendizado, então ela vai poder fazer uma experiência dentro de casa, ela vai poder, enfim, escutar uma canção e aprender alguma coisa com esse conteúdo. A plataforma digital inédita no Brasil entra em operação a partir da zero hora da noite de hoje. De maneira imediata, serão pelo menos três pacotes oferecidos aos usuários, inclusive um de graça. Tudo isso estará disponível 24 horas por dia, com conteúdo variado pelos sistemas iOS e Android. Para saber todos os detalhes, o passo a passo de acesso e preços, basta acessar pela internet o site www.playplus.com. A plataforma está disponível nas lojas virtuais. Tem eu na parada, galera, estou tão feliz, estou tão feliz!